Oi, gente! E aí, você já está preparado para mais uma aula de fração? Então sejam bem-vindos ao canal da Giz. Hoje você vai aprender a divisão com frações. Vamos lá? Então, para realizar a divisão com frações, eu também não preciso tirar o MMC. Boa notícia para você e nem fazer o processo de equivalência. Então, como é que eu explico para os alunos como faz divisão com frações? Eu falo para os alunos que tem que aplicar o método ping-pong. Como assim? Porque, pensa, se eu estou com uma bolinha na mão, eu jogo essa bolinha no chão, a bolinha bate no chão e sobe. Não é isso? E se eu faço o contrário, se eu jogo a bolinha no teto, ela bate no teto e desce. Então eu falo que é o método ping-pong para os alunos resolverem divisão com frações. Olha aqui, tem uma fração dividido por um número inteiro. Você já viu como que eu faço para transformar o número inteiro em uma fração? É só colocar o denominador 1, tá bom? E aí ficou fração dividido por fração. E aí vamos, então, aplicar o método ping-pong. Ó, joguei a bolinha no chão, ela bateu e subiu, tá? Você tem que usar imaginação, tá bom, gente? Lógico que o meu desenho não tem nada a ver ali, né? Fico feio. Então vai fazer daí. 3 vezes 1 vai ser 3, tá bom? Na divisão de frações, nós fazemos sim a multiplicação, tá bom? Então eu faço a multiplicação ping-pong que eu falo para os meus alunos. Ó, aplica a técnica ping-pong aí que fica tudo certo. E aí, ó, joguei a bolinha para cima, a bolinha subiu e desceu. 5 vezes 3, que são 15. Aí, aí agora eu consigo simplificar essa fração. Por quanto que eu consigo simplificar? Eu consigo simplificar por 3, que vai ser a mesma coisa que 1 quinto, tá? Olha como que é rápido fazer divisão com frações, tá bom? Então não se esquece do método ping-pong, tá? Próximo caso. Não tem denominador, então eu vou acrescentar o 1. Ping-pong, olha lá. 8, ó, a bolinha desceu e subiu. Então, 8 vezes 4, 32. 1 vezes 1 são 1. E 32 sobre 1 é a mesma coisa que 32 inteiros, ok? Outra coisa aqui, 15 e 12 avos dividido por 5 terços. Olha que aqui agora tem fração e fração. Não preciso colocar 1 em lugar nenhum mais. Então vamos fazer ping-pong, ó. 15 vezes 3, sobe a multiplicação que vai dar 45. E 12 vezes 5, que vai ser 60. E agora, gente, eu consigo, então, realizar a simplificação dessa fração. Dá pra simplificar por, ó. Como termina em 5 e em 0, dá pra dividir por 5, tá? Mas como eu já sei que aqui dá pra dividir por 15, porque ambos os números são divisíveis por 15, já vou economizar o nosso tempo, que nós precisamos ser práticos, não é mesmo? Então aqui vai ficar 45 por 15 são 3, 60 por 15 são 4. Então eu tenho aqui 3 quartos. Mas, Giz, e se eu quisesse ter dividido aqui por 5, ó? Presta atenção aqui, ó. 45, 60. Então faz de conta que você queria dividir por 5, porque você sabe que todo número que termina em 0 ou 5, dá pra dividir por 5. Então, ó, divide por 5, divide por 5. O que vai acontecer? 45 por 5 vai dar 9. 60 por 5 vai dar 12. E aí? Eu já cheguei numa fração irredutível ou ainda dá pra simplificar? Ainda dá pra simplificar. Eu consigo simplificar aqui ambos por 3, que vai dar 3, 12 sobre 3 são... 12 dividido por 3 são 4, ó. O mesmo resultado. Então daí vai dar sua habilidade ali dos critérios de divisibilidade, que você consegue visualizar. Combinado? Próximos casos. 2 sétimos dividido por 4 terços. Gente, produção aqui tá falando que também é pra eu explicar do outro jeito. Porque muitos também outros professores explicam do jeito que a gente aprende. Que é fazer o quê? Olha aqui o primeiro jeito, que é mantém a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Mantém a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Veja que eu troquei de posição esses dois caras, ó. Tá? O 4 desceu e o 3 subiu. E aí, como que eu faço aqui nesse caso? Eu vou multiplicar numerador com numerador, que nós aprendemos na aula de multiplicação. Você assistiu a aula de multiplicação de frações? Caso você não tenha assistido, deixo a indicação aqui pra você, ok? Então, aí vai ficar 6 e 4 vezes 7 são 28. Ó, gente. E mais uma coisa dá pra eu aplicar aqui. Se você assistiu a aula da multiplicação, eu expliquei a técnica do cancelamento. Você poderia ter simplificado o 2 com 4 aqui antes de realizar a multiplicação, tá? Mas como eu não fiz aqui, eu já vou terminar a divisão aqui no final. 6 e 28 eu posso dividir por 2, porque são pares, né? E aí vai ficar 3 sobre 14. E aí eu encontrei o resultado, tá bom? Então, eu quando eu estudei, eu aprendi desse jeito, gente, tá? Você mantém a primeira fração e multiplica pela segunda invertida, tá bom? Mas aí, conforme eu fui dando aula, eu fiquei pensando, ah, mas dá pra pensar na bolinha de pingue-pongue. Você clica, ela sobe. Você joga, ela desce. Que vai dar na mesma aqui. E aí essa técnica acabou ficando conhecida. Porque aí você multiplica pingue-pongue e vai chegar no mesmo resultado. Aí você escolhe qual você entendeu melhor. Vou fazer mais uma pelo outro jeito, tá? Então, aqui eu tenho 5 sextos e eu quero dividir por 1 dozeavos. Então, vai fazer 5 sextos multiplicado. Lembra que a divisão eu faço a multiplicação, tá? Por, inverte aqui, por 12 sobre 1. Ó, vamos aproveitar aqui e fazer a técnica do cancelamento. Que eu expliquei na aula de multiplicação de frações, ó. 6 com 12 dá pra dividir por 6, ó. 12 dividido por 6 vai sobrar, vai dar 2. Eu falo sobrar, vai dar 2. E 6 por 6 vai dar 1. E aí agora eu multiplico. 5 vezes 2, que são 10. 1 vezes 1, que é 1. Ah, mas quando o denominador é 1, não precisa escrever. Eu sei que é o número inteiro. Tá bom? Combinado assim, então? E se eu fizesse pelo pingue-pongue, o que que aconteceria? Ó, 5 vezes 12 daria 60 aqui em cima. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Daria 60, não é? 5 vezes 12 sobe 60. 6 vezes 1, 6. E 60 por 6, quanto que é 60 por 6? Vai dar 10, ó. Então, ambos os jeitos que eu faço vai dar o mesmo resultado. Desde que você realize os procedimentos corretos. Combinado, gente? E o último aqui? Isso aqui não tem fração. Por que então não tem fração? Eu coloco o denominador sendo 1. Vamos fazer o último pra fechar aqui com chave de ouro, aplicando o pingue-pongue? Então, ó. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. E 6 dividido por 2 vai dar um número inteiro, que vai ser a mesma coisa que 3, ok? Se você tem alguma dúvida em relação a alguma operação com fração, não deixe de olhar na descrição, que tem todos os links de todas as aulas nas quais eu já abordei esse conteúdo envolvendo fração. Potenciação, raiz quadrada com fração, tá bom? Então, é adição, subtração com frações, multiplicação com frações. Então, já tem todas essas aulas e você pode acessar pelo link que vai estar na descrição. Combinado, gente? E, ó. Não deixe de escrever aí nos comentários pra Giz pra saber de que lugar do Brasil você está assistindo as minhas aulas, tá bom? E nas próximas aulas eu mando um salve aí pra sua escola. Combinado? E também não deixe de se inscrever, né? Claro que eu vou pedir, né? Isso. Não deixe de se inscrever no canal da Giz. Dá uma força aí pra Giz, hein? E deixa o seu joinha. E até a próxima aula. Tchau!